Durante dois dias, representantes do governo e de países como França e Haiti vão trocar experiências, já que o Brasil é um importante parceiro das Nações Unidas. Mais de 37 mil militares brasileiros participaram da operação de paz no Haiti e, além da pacificação, os militares ajudaram a população no terremoto em 2010 e na passagem do furacão Matthew, em 2016. O nosso mandato era entregar um país com instituições funcionando, legislativo, judiciário e executivo. E isso nós entregamos. O país está muito melhor do que em 2004. A missão foi cumprida porque o componente militar saiu e nós permitimos justamente essa transição para uma nova fase da ONU que continua naquele país. É um balanço extremamente exitoso e não somos nós apenas que dizemos isso. Também a própria ONU e a comunidade internacional reconhecem a excelência da participação brasileira na missão de paz no Haiti durante 13 anos. Nós temos hoje diversos convites da ONU para levarmos adiante outras missões de paz em outros lugares do mundo, o que é, digamos assim, um fecho de ouro para esses 13 anos e para todo o trabalho que foi feito com muito profissionalismo, com muita capacidade, dedicação pelos nossos membros, pelos efetivos, pelas tropas das Forças Armadas Brasileiras no Haiti.